Música Divulgadas as regras para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, para este ano. A prova vai ser aplicada no dia 22 de novembro, a uma da tarde, horário de Brasília. O ENAD avalia o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação. A prova é obrigatória para os alunos selecionados e requisito indispensável para a emissão do histórico escolar. O manual ENAD 2015 vai ser divulgado até o dia 22 de maio e as diretrizes para a prova saem até o dia 12 de junho. A relação dos cursos que vão ser avaliados pelo Exame este ano foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De Brasília, Luana Karen.